Vou mostrar de perto aqui um detalhe Essa máscara aqui do bad boy Aqui no farol, dá pra fazer tanto nesse aqui Com led, ou sem led Também, esse led aqui do pisca Vou mostrar aqui pra vocês Um detalhe Esse aqui é exclusivo, acabamos de colocar Aqui nesse caminhão Ó pessoal, lançamento Esse aplique aqui do farol, essa máscara do bad boy Pro Scania novo Pro farol com led e sem led Nós colocamos aqui nesse delivery Aqui também O aplique da coluna É exclusivo Charada Esse aqui você encontra no nosso site www.charadatruc.com.br Acessa lá Ou entre em contato conosco Através do WhatsApp 11 945341010 Precisou de acessório pro seu caminhão Já sabe onde você vai levar Ó pessoal, tô com essa Scania aqui Com a buzina marítima De alumínio cromada Tá? Tem duas buzinas com solenoide De meia polegada E esse aqui Também duas buzinas Com solenoide De meia polegada Porém essa aqui é inox Original Scania Vou mostrar pra vocês aqui A diferença do som De uma pra outra Essa aqui é inox E essa aqui é a cromada Essa é a diferença De uma pra outra E aí pessoal, beleza? Pra você que está chegando agora No nosso canal Seja muito bem-vindo Meu nome é Júlio O pessoal me conhece mais como Charada Nós fazemos aqui na loja Customização de Caminhões Tá? Não esqueça também De se inscrever no nosso canal E não esqueça De deixar o seu like Que é muito importante Ative também a notificação Todo vídeo novo Você vai ficar sabendo na hora Que nós colocarmos o vídeo pro ar Beleza? Ó, esse aqui é um S540 Do Chiquinha Do grupo Mafia Unidade 50 Do grupo Mafia Nós fizemos aqui A instalação das buzinas marítimas Trava da grade Antifurto dos faróis Reservatório de ar Em inox Lá na traseira Vou mostrar aqui pra vocês E nós colocamos também O dispositivo Antifurto Do servo da embreagem Tá? Você que não colocou ainda Não deixe de colocar O pessoal está roubando bastante Essa semana Os dois clientes me ligaram aqui Pra colocar o dispositivo Mas já haviam sido roubados já Já tinham roubado o servo da embreagem Eles compraram um servo novo Ele põe mais ou menos aí Mais de 15 mil reais A despesa dele Fora os dias que ele ficou com o caminhão parado Ele ficou com o caminhão parado Quatro dias mais ou menos Então aí o caminhão não consegue carregar Não consegue trabalhar E o prejuízo é ainda maior Tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui então Esse S540 Ó Esse aqui é o S540 Do Chiquinho Do Grupo Mafia Foi colocado a buzina marítima Original Scania Inox Nós envolvemos aqui ó Essa máscara aqui do Bad Boy Nos faróis É um detalhinho Mas já dá uma boa diferença aí no caminhão Você quer deixar seu caminhão bacana Mais um acessório Pra você que tem Scania Tanto com LED aqui no farol né Esse aqui tá com esse corte aqui ó Porque tem o LED no farol E você que tem o Scania também Que não tem esse LED Nós temos também Essa máscara Ó Roda ao coa Borda larga super brilho Capa de cubo Capa de porca O dispositivo Antifurto Do servo da embreagem Ó Caminhão todo pretão Esse aqui ficou bonito Esse aqui é o S540 Trava da grade Tá Essa trava da grade Ó Você não consegue abrir Tô puxando aqui ó Você não consegue abrir A grade Somente por dentro do caminhão Mesmo que você acesse E consiga abrir o primeiro capô Aqui o capô grande Você não consegue abrir A grade de baixo Pra poder tirar o soróis Somente por dentro da cabine Tá Colocamos aqui também ó Reservatório Em inox Né Reservatório de ar Nós colocamos esse aqui Em inox Ó Os detalhes aí Do caminhão Chiquinho Grupo Mafia Unidade 50 A SS540 É zero quilômetro Tá no plástico ainda aqui Ó Tudo no plástico Dá uma buzinadinha aqui pra vocês Ouvirem aí o barulho da buzina Ligar o contato É bem forte a buzina Ó O caminhão acabou de sair da fábrica E veio pra cá Da concessionária 389 quilômetros Então esse caminhão Tá pronto Depois ele volta Pra colocar a suspensão a ar Ele não colocou ainda Porque vai colocar o eixo de ônibus Primeiro no caminhão Depois volta Pra colocar o kit de suspensão a ar Aí você vai ver O S540 Tá socado no chão Só vou dar uma ligadinha No pisca aqui Pra você ver Esse acabamento aqui Com o pisca ligado Ó Por isso que eu deixei esse corte Aqui na parte superior Dessa máscara aqui Do bad boy Tá Mas se o seu não tiver esse LED Então ele vem fechado Na hora da compra lá Que você acessar o site www.charadatruc.com.br Vai ter lá a opção Com LED Ou sem LED Máscara do farol Bad boy Beleza? Então é só aí pessoal Precisou de acessório Pro seu caminhão Precisou de suspensão a ar Customização Já sabe onde você vai levar Eu vou procurar Vê mais uma loba E aí Eu vou colocar